O-oh-oh-olá! Estranhos! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o meio que eu tô inserido, tipo, pra caralho! Vamos falar do mundo de livestream, galera, e também sobre as coisas bizarras Então se prepara que hoje vai ser sobre as sete coisas mais bizarras que aconteceram em live Puxa a vinheta, porra! Galera, em sétimo lugar, nós temos uma coisa que... Assim, dentro de todas as bizarrinhas que eu organizei, é a que eu achei menos, menos pior. Mano, imagina você tá fazendo tua live de dotinha lá, suave, bagarai. Bagarai. E daí do nada bate um cara na tua porta e começa a te assaltar. Sim, em sétimo lugar, nós temos uma mina que foi assaltada durante a live, velho. Imagina que bosta, tá lá fazendo a livezinha, pô, passa um cara e começa a roubar as tuas coisas. Já pra falar de uma vez, galera, o link pra vocês verem o que aconteceu vai tá aqui embaixo na descrição. Então é só clicar que é tudo o link do YouTube. Em sexto lugar, nós temos o gank da mãe. Mas não é um gank qualquer. Gank a gente tá muito acostumado no PS, no caralho todo. Mas esse gank foi tão sinistro que até quebrou uma porta. Até o sítio do Não Salvo compartilhou isso aí, de tanta bizarrice que foi esse evento. O cara tenta tirar a mãe do quarto, daí meio que bate a porta, daí quebra a porta, joga a porta em cima da cama. Um negócio bizarro, meu. Em quinto lugar, nós temos uma parada que assim, parou a internet, basicamente. Eu, assim, assim, não sei exatamente o que achar. Pra dar um spoiler sobre o que eu tô falando, essa pessoa, ela usa um banco como arma. Tá, galera, sem delongas, mas foi o pai do BRTT, né, que ficou meu Revolts aí, né, lembrando a penha ali, acaba usando um banco aí como arma principal. O link tá aqui embaixo, galera. É um vídeo que gerou bans pra caralho porque o BRTT é foda pra caralho, muita gente conhece ele, então explodiu a porra da internet, essa caralha toda. E em quarto lugar, nós temos um vídeo assim, eu sou suspeito pra falar dele, tá, eu não posso falar muito dele porque sou eu que estrela essa caralha. O peido explosivo. Tá bom, o peido foi editado, não foi um peido, eu coloquei ele só pelo ruim, mas deixa eu explicar o porquê que isso aconteceu. Mano, em Curitiba é frio pra caralho, é tipo frio pra porra, é tipo muito frio mesmo. Daí eu peguei, gente, tinha um aquecedor a gás, só que a mangueira do gás, a mangueira do gás, tava meio solta, tava vazando, e tinha uma chama embaixo. Daí ele independe, tipo, pau, pau, explodiu. Eu tava jogando CS, então só enfiei a mão na válvula, desliguei o gás e voltei a jogar CS. Deu tempo pra dar um HS de Glock varado, então meio que foda-se. E em terceiro lugar, nós temos uma coisa que acontece assim pra caralho, tanto que eu achei um compilado de 10 streamers que aconteceram isso. Mano, mano, mano. Cara, a SWAT invadindo o live, galera, a SWAT. Você tá lá, imagina, tô fazendo um livezinho de CS e tal, você começa a falar o seguinte. Caralho, velho, tô matando todo mundo aqui, já matei quatro. Daí ele pega um arrombado e liga lá pra polícia. Ô, tio, ô, polícia, tem um cara aí que tá matando geral aí no bloco, tem como se dá a olhar. E daí do nada a polícia chega, pau, quebra tudo e a putaria começa, entendeu? É um vídeo realmente bizarro, galera. Mas, assim, é uma parada que acontece, tipo, pacas já. Eu achei um compilado de 10, mas tem muito mais se você procurar. Em segundo lugar, nós temos uma coisa bizarra e essa é bizarra mesmo. E é aquela que você não quer ver. Temos lá uma streamer, tá? Tá lá jogando seu joguinho, fazendo sua live, pá. Pera aí que eu vou exemplificar isso melhor. E essa streamer tem um gato fofoinho assim, ó. E ele tá feliz na cadeira de trás. E gato tem essa ferramenta da morte aqui, ó. Que parece fofinha, só que ela é afiada pra caralho. Daí, cara, 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 fofinha, deixa eu soltar ele antes que aconteça comigo. Ela tá lá de boa, assim, ela começa a fazer um carinho do gato, gato, tal. E, mano, o gato arrebenta o olho da mina, brother. Começa, tipo, a sangrar o olho dela no meio da live. É realmente bizarro, mano. Uma guria ficou cega, brother. Ela perdeu o olho por causa de um gato na live. E, pra finalizar esse top 7 das coisas mais bizarras, em primeiro lugar, nós temos o quê? O quê? Você me pergunta. Sexo. Sexo. Transa mesmo. De comer vaginas e tudo mais. Mano, a gente tem assim, ó. Eu vou deixar pra vocês caçarem tudo que tem relacionado a sexo que aconteceu em live. Esse vídeo em particular, né, tem um casalzinho ali. E o cara esquece e tal, e pá, e fecha a live. E daí você escuta a namorada. E aquele... Tem, 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 tem. Bizarro, entendeu? E também tem um outro cara aí que foi pego masturbando, né? O self-pleasuring. O 5 contra 1. Famoso prazer solitário, entendeu? A mão amiga que tá ali. Então, galera, assim, essas foram as 7 coisas bizarras que eu achei que aconteceram em live. Vocês sabem de outras coisas? Saca aí embaixo, conversa comigo, fala aí que quem sabe, né, como eu tô fazendo live, vai que acontece uma parada dessa. Transa, eu acho que nunca vai acontecer neles. Né? Gente, muito obrigado por terem assistido mais esse episódio do Que Estranho. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa o seu like aí. Um grande abraço aí pra vocês. E falou... Galera, no dia 25, agora, na sexta-feira, o Bunker Nerd faz um ano de live, galera. Então, chega lá, já vai fazer sorteio de skin, de alguns jogos. Eu espero vocês lá. E aí